A nossa loja parceira nos forneceu mais um aparelho, estamos aqui para falar um pouco sobre o Mi 8 na versão tradicional É um aparelho que está acima do Mi 8 Lite e um pouquinho abaixo do Mi 8 Pro Não tem muita diferença entre um e outro, mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse smartphone neste vídeo Então roda a vinheta, solta o like e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? Uma dessa conceição aqui do canal Mi Smartphone Mais um aparelho aqui fornecido pela nossa loja parceira, o Jarder Lyrics O link de compra, o link de contato da pessoa está na descrição do vídeo Se você quiser saber mais informações, ele atende pelo WhatsApp, pelo Instagram e por aí vai Então vamos fazer o unboxing agora deste moleque? Vamos lá Pois bem pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar aqui para vocês algumas coisas sobre suas características Tem algumas coisas destacadas aqui na sua caixa, na parte de trás, ele está lacradinho aqui A gente vai tirar rapidinho Ele está em inglês, tem algumas informações, porque essa aqui é a versão global Então ele tem tecnologias na configuração de câmera dupla De 20 megapixels na frontal Algumas outras informações O processador é o sinopter ego 845 Então ele vai rodar PUBG, lindo Ok, frequência GPS, beleza A polegada da tela 6.21 AMOLED fullscreen Always on display Ok, ok Esses são os destaques de suas características Mas claro que ele tem muito mais coisas aqui que a gente vai conhecer Então vamos aqui lacrar Lacrar não, tirar o lacro na verdade Ok Caixinha bonitinha, né? Pretona Beleza Provavelmente vai vir com a case, né? De proteção Ok Vamos ver com a case de proteção em silicone Eu preferiria que viesse com aquele tom cinzento, né? Na capinha Porque essa aqui encarra de com o tempo, né? Todos são assim E como ele não tem entrado para fone de ouvido Ele vem com esse adaptadorzinho aqui Para você conectar o fone de ouvido Mas muita gente hoje utiliza fone bluetooth Que dispensa o uso desse acessóriozinho Tá aqui o molequinho, né? Mano do céu O Jader mandou para nós Essa versão lindíssima Mano, olha para isso, velho Que celular chamativo Imagina você Com o celular desse no ouvido Se bem que hoje em dia A galera não utiliza mais Smartphone assim, né? Utiliza mais assim Porque hoje a galera usa mais WhatsApp do que faz ligação, né? Principalmente o povo brasileiro O restante das coisas que vem na caixa dele É isso aqui, né? O cabo USB-C O carregador adaptador Provavelmente de 10 volts E Os aparelhos da Xiaomi são assim, né? Não vem muitas coisas Muitas novidades nas caixas, né? Então vamos tirar Esse lacrezinho aqui Essa peliculazinha Ah, outras informações aqui Ah, as mesmas configurações Que tem no fundo da caixa Tá vendo? Beleza, tirei aqui essa película Tem uma película traseira também Que eu vou remover também Mano Porque eu vou utilizar A capinha Mano, olha só isso, velho Olha só isso, mano Brown O bichinho é lindo, viu? Ansioso pra testar Tomara que esse alto-falante Seja estéreo Porque Telefone topo de linha Sem alto-falante estéreo É uma decepção Então vamos lá iniciar É porque realmente não lembro, né? São tantos smartphones Tantos lançamentos Um com uma configuração Outro com outra Um que muda pouquíssima coisa De outro Então fica meio confuso aqui Na hora de você realmente saber Se esse aparelho Tem tudo ou não Então vamos iniciar Aqui o aparelho Pra primeira vez Tá aí Iniciando Bom, vou fazer logo aqui As primeiras configurações E já já eu volto, ok? Ok, pessoal Estou de volta Fiz aqui as primeiras configurações Eu percebi que ele vem Com a MIUI 9.6.7 A versão estável Eu achei que chegaria Uma atualização A MIUI Ah, é aqui, ó Chegou a MIUI 10 agora Aqui, ó Acabei de fazer as configurações Em primeiro momento Não apareceu nenhuma atualização Mas aí Tentei de novo E apareceu a atualização Então Provavelmente vai trazer O modo noturno Que eu já olhei aqui na câmera Pra ver se tinha o modo noturno E vocês sabem Que o modo noturno No MIUI 8 Não foi uma função Que foi lançada Juntamente com o aparelho, né? Chegou uma atualização depois Pra implementar esse recurso No aplicativo nativo de câmera Porque o recurso Foi estreado no MI MIX 3 E depois do Google, né? Dessa fama aí Do GQ, né? Do modo noturno Todas as empresas agora Estão aperfeiçoando O modo noturno Os aparelhos que não tinham Estão passando a ter Então Tá sendo essencial Esse modo noturno Porque faz toda a diferença Numa captura À noite E... É, pois é Notei aqui A opção Olha É 120 FPS Vídeo, ó Olha só, mano É mesmo, ó Captura de vídeo Aqui tem a opção De 30 FPS Ou 120 FPS Mas por que não 60 FPS, né? Estranho Acho a minha Às vezes Tem umas loucuras, né? É, realmente Não tem o modo noturno Então eu vou esperar Concluir a atualização Aqui pra ver Já tá em 58% Vai ser rapidinho Então vamos continuar Falando um pouco mais Sobre esse aparelho Então é o Mi 8 Na versão tradicional Na cor azul Azul Um azul meio Sei lá Não sei o que é azul esse Se é azul piscina Enfim Eu só sei que é um azul Muito bonito Ele vem com a MIUI, né? Pessoal A MIUI pra mim É uma das melhores Interfaces de usuário Baseada no Android E a Xiaomi Faz essa modificação Em cima do Android Em vez de ela atualizar A versão do Android Ela atualiza A sua interface de usuário Ela atualiza a MIUI É por isso que ela consegue Atualizar até os aparelhos Mais antigos Porque segue uma Política aí De atualizações Bem semelhante à Apple, né? Tem aparelhos Que leva 3, 4 anos Recebendo atualizações Modificações E implementação De recursos O que é muito bom Mas uma coisa Que mais me chama atenção Nos aparelhos da Xiaomi Com a MIUI É o recurso Antifurto, né? Semelhante ao da Apple Hoje os ladrões Não querem mais roubar Os aparelhos da Apple Porque A pessoa bloqueia E não tem mais como A pessoa utilizar Eles não conseguem Desbloquear A mesma coisa Os aparelhos da Xiaomi Quando você adicionar A conta da Xiaomi Porque além da conta do Google Você pode adicionar lá A conta da Xiaomi Você cria a conta Se você não tem E a partir do momento Que seu aparelho tiver A conta da Xiaomi Logada Parceiro Pronto Sua proteção Está garantida Roubaram o seu aparelho Vai lá Bloqueia O aparelho Fica inutilizável Quer dizer Só volta a ser Utilizável Se você Recuperar o aparelho E desbloquear Só você tem a senha Então só você Poderá desbloquear o aparelho Então Vamos fazer algumas Capturas rápidas Aqui Porque como é um unboxing A gente vai fazer Uma captura aqui Bem rápido Porque posteriormente Eu vou fazer um vídeo Contando os meus primeiros dias Do aparelho Vou sair Para capturar fotos Falar sobre desempenho Essa coisa toda Então vai ser mais interessante Aqui não tem Nada de especial Vou capturar uma foto aqui O ambiente aqui Está um pouco iluminado Depois eu vou sair Porque está de noite Aqui eu estou gravando de noite Então vou sair depois Para capturar fotos E fazer um outro vídeo aqui Sobre o aparelho Com comentários Mais aprofundados Sobre ele A câmera frontal também Aqui aproveitar A lanterna aqui Olha eu gostei Esse modo embelezamento É que não me agrada Vou ativar aqui O HDR E vou mostrar o resultado Para vocês Pois bem O que é que tem mais Aqui para capturar foto A caixa do Mi 8 Câmera ok Até porque é um aparelho Topo de linha Então você espera Que a câmera seja realmente boa Mas depois vocês verão Algumas fotos do aparelho Capturadas durante o dia Ok Então o que é que eu tenho mais Para falar sobre o aparelho Então como ele vem Com processador Snapdragon 845 Ele provavelmente roda Qualquer jogo disponível Na loja de aplicativos Especialmente esses mais pesados Como o PUBG Eu vou testar nele também Vou fazer um vídeo posteriormente Esse aqui é o modelo Na versão com 6 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento Dispensa o uso De cartão de memória Eu acho que ele dispensa realmente Então a tela dele aqui Como vocês podem ver Tem um notezinho aqui pessoal Um note bem retangular Que toma boa parte da tela Parece que tem um sensor aqui De proximidade A câmera frontal E a campainha O que eu queria saber Sobre esse aparelho É se ele tem alto-falante estéreo Então eu vou abrir aqui o YouTube Colocar uma música aqui rapidinho Para a gente experimentar O alto-falante do aparelho Beleza? Que música eu vou colocar? Não sei Outro ponto forte dele também Que eu acredito ser um ponto forte De fato É a bateria Tem uma bateria Até que boa 3.400 mAh Provavelmente vai Dar uma boa Autonomia de bateria Porque eu Tenho testado muito Os aparelhos da Apple O iPhone E mano Eu cheguei ao ponto De concluir Que qualquer aparelho Android Ainda que tenha A menor capacidade de bateria Entre os outros concorrentes Os Android são Sempre melhores Que iPhone Na economia de bateria Na durabilidade Isso eu tenho notado Pelo menos nos meus testes Então pessoal Esse é um unboxing desse Aparelho Eu vou voltar aqui Posteriormente Com outro vídeo Mais aprofundado Sobre o aparelho Eu vou utilizar Ao máximo É pulsar mesmo E comentar mais Sobre esse aparelho E dizer pra vocês Se vale a pena ou não Quer dizer Vocês já devem estar Sabendo aí Se realmente vale a pena ou não Mas vocês querem sempre saber Mais comentários Sobre esses aparelhos Então é o que eu vou fazer Obedecendo ao gosto de vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Não esquece do like E até a próxima